Oh, 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 o Lulis esporta! Petros domina de fora da área, empurrou na ponta, bom lance pra Prato, entrou, cruzou, tocou... Hernanes! Gol! Gol de peito de Hernanes para o São Paulo! Gol! Numa jogada que começou no campo de defesa com Marcos Guilhermes, deu pra Cueva. Cueva dominou, recolheu, abriu o bom, a bola pra Petros, ele rola pro Prato, o Prato cruza na medida. E no peito, e de peito, e de peito, e de peito, ele, ele, Hernanes, 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 Hernanes. Mete a bola no ângulo esquerdo do goleirão Marcos do Atlético Goianiense. Na marca de vinte e dois minutos de bola rolando, Hernanes, camisa quinze, quinze, a camisa dele. São Paulo, um, Atlético Goianiense, zero. É o Tricolor querendo pré-libertadores. São Paulo, um, Atlético Goianiense.